Kelvin Gastron tem apenas 31 anos, já foi campeão do The Ultimate Fighter, com 77kg esteve no Tyron Eliminator, com o Tyron Woodley em 2015, e com 84kg disputou o cinturão interino com o Skyrim Adesanya em 2019. Essas duas lutas, as mais importantes da carreira, foram extremamente apertadas. O Woodley passou por decisão dividida e teve muita gente boa que pontuou pro Gastron. E contra o Izzy, que até hoje domina o peso médio, tava 2x2 até o início do quinto round. Quem aí não se lembra do nigeriano dizendo que estava pronto pra morrer antes do início do round final? Ou seja, a carreira do cara até aqui, por si só, já é memorável. Mas ninguém se aposenta aos 31 anos, e Gastron ainda tem muita lenha pra queimar no esporte, claro. O grande problema é que ele vinha dando murro em ponta de faca numa divisão que não o favorece fisicamente. De fato, o cara não é leve, tem estrutura óssea densa, é o típico endomorfo. Pra ele, bater 77kg é a tarefa das mais complicadas, exige muita disciplina e muita força de vontade. Ah, Renato, mas todo lutador desse nível já tem disciplina e força de vontade inata. Mais ou menos. Tem pra algumas coisas e, de repente, não pra outras. No livro Trabalho Focado, o autor Carl Neuport argumenta que força de vontade é algo extremamente limitado. E por isso, precisamos escolher as nossas batalhas. Claro, sair na porrada diariamente, cheio de dor, 3 vezes por dia, demanda uma tremenda força de vontade. Só que tem lutador que é meio porradeiro, faz isso com prazer. Agora, quando o assunto é sono, descanso, nutrição, parte psicológica, vira um total amador. Falta força de vontade. Não tô falando que esse é exatamente o caso do Gastlon. Agora, o cara já confessou em público que não é muito da dieta, nem do estilo de vida limpo. Sempre brinquei no podcast do sexto round que Gastlon não é peso médio coisíssima nenhuma. É um meio médio safado que não quer abrir mão dos seus burritos, tacos e tortillas. O próprio André Azevedo contou no podcast que pegou uma certa intimidade com o cara quando ele veio no Brasil. E através do WhatsApp mandou uma mensagem pedindo pra ele voltar pros 77 quilos e foi sumariamente bloqueado, coitado. O meu ponto é que com 84 quilos ele sempre estará em desvantagem física. E não é pouca coisa. Porque com 1,75m, altura maravilhosa, diga-se de passagem, e 1,81m de envergadura, ele tá competindo no mesmo território do Poatã, por exemplo. Com 1,93m de altura e 2,3m de alcance. Sem contar o peso, o brasileiro em off chega nos 105 quilos estando seco. Gastlon com 105 quilos é praticamente o barril do Chaves. Pra vocês terem uma ideia, ele é 3cm mais baixo e tem a exata mesma envergadura do Gilbert Durinho, que é ex-peso leve e sempre está em desvantagem no quesito alcance com 77 quilos. Nem a comparação com o Daniel Cormier, que foi campeão meio pesado e peso pesado, também sendo baixo e curto, cabe. Porque o Cormier tinha mais de 1,80m, foi wrestler olímpico e também é muito mais pesado e denso. A real mesmo é que com 25 anos aí, impulsionado pelo superpoder da juventude, o Gastlon pegou um sudoeste, uma série fantástica que o fez acreditar em milagre. Esse caminho no peso médio foi pavimentado por veteranos em fim de carreira. Michael Bisping, Vitor Belfort, Ronaldo Jacaré, Tim Kennedy, todos eles se aposentaram logo na sequência. E foi aí que ele desembarcou no Israel Adesanya. Só que pós-guerra, a conta veio. Além do desgaste natural que o nigeriano impôs, né, ninguém é o mesmo depois daquela guerra, Gastlon passou a ser emparelhado com os jovens do seu top. De lá pra cá, são quatro derrotas em seis lutas. Só conseguiu vencer o Ian Hines e o Chris Curtis, pessoal lá na rabeira do ranking. Agora, segundo a ESPN Deportes, ele está de volta pro lugar onde nunca deveria ter saído. A divisão até 77 quilos. Duvido e muito que aos 31 anos será fácil cravar a marca que ele já falhou em bater três vezes. Mas se quiser ser campeão ou pelo menos brigar por título, toda a sua força de vontade precisa ser direcionada pra essa missão. Gastlon volta em setembro. Pelo nome que tem, certamente vai encontrar um ranqueado. Meu palpite? Vicente Luque, o décimo do ranking. Ou Geoff Neal, o oitavo, né? Ambos porradeiros e vêm de derrotas. Lembrando que Gastlon ainda é o décimo primeiro entre os médios e não faria muito sentido pegar alguém mais atrás no ranking de baixo. A grande questão passa a ser, e aí, tarde demais pra voltar atrás? Essa é uma tese que eu ouvi muito pela internet nos últimos dias. O pessoal tá achando que ele não vai bater o peso, que não é mais o mesmo, ou até que tá defasado em relação a essa garotada que chega firme na divisão até 77. De fato, o lance do peso é um grandissíssimo seis. Jamais botaria minha mão no fogo por isso. A quilometragem do garoto também não é baixa. São muitas guerras nas costas de alguém que gosta de porrada franca. Mas se a questão do peso for solucionada, lembrando que ele já trabalhou com o nutricionista das estrelas Mike Dolce no passado e não deu muito certo, acho que pode dar samba sim, pelo menos no mínimo esquentar as coisas no top 10, top 5. É uma edição divertida e muito bem-vinda, inegável. Imaginem só de cara, Gastlon versus Shavkat Hakmonov, Gastlon versus Usman, Gastlon versus Belal Mohamed ou Durinho. Acho que ele chega pra competir e incomodar, pelo menos. Nesse ponto, sempre lembro do testemunho do seu treinador no TUF 17, Chael Sonnen. Pra quem não lembra, Gastlon foi o último a ser escolhido. E segundo Sonnen, ninguém entendia como ele vencia rodada após rodada, porque ali nos treinos não tinha nada que saltasse aos olhos. Ele não era o melhor wrestler, a trocação era subdesenvolvida, não chutava, etc, etc. Sonnen então chegou à seguinte conclusão. Gastlon é bom em uma coisa sim, vencer. O cara é mentalmente estável e preparado como nenhum outro ali era. É esse o cara que retorna a divisão até 77 quilos, mais maduro e com apenas 31 anos. Se fechar a boca, pode dar certo sim. E claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham de Kelvin Gastlon entre os meio médios? Dá samba ou vai bater e voltar porque não vai aguentar o corte de peso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o like pra ajudar bastante aí o sexto round. Só clicar na mãozinha positiva e não percam, claro, a última resenha aqui do canal que foi sobre John Jones vs. Sergei Pavlovich. Estão dizendo que o Jones está se tremendo de medo. Eu não acho que ele vai lutar com o russo, mas é por outro motivo. Clica no link aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.